Eu vim mandar um salve pra tropinha Que tá chegando no meu canal Se você se inscrever E deixar o like Eu deixo você pegar no meu Bilal Não sei, não sei ter como dar de novo Tô prendendo as paradas ainda Ele tinha dado e deu de novo Ué, será que tem como dar de novo? Ah, não sei Esse é a lenda, tá Mano, o Play Rádio Sei lá, mano Não, não, não Tem alguma coisa errada com o meu parceiro aqui, mano Não, 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 não O que tá acontecendo com você, meu querido? Fala pra mim Se abre comigo Se abre Fale comigo O que tá acontecendo Deu de novo Ué Eita, grunar Não foi por nada disso que eu falei, não Tá maluco? Já o Beto pensou a braba Para a exercial iria acontecer Mas Houve a pandemia É, tropa Eu acho que ia ter o presencial agora Acho que é sexta semana Mas vai dar aquela diadinha Valeu, Ribeiro Por causa que vai entrar em Faz em risco São Paulo, nem vermelho Você pode me falar, por favor? É? Tem que os times que vão jogar o presencial Você pode me falar, né? Não, acho que eu não sei Valeu, Ed, mas a P Tava junto Valeu, Juicy M Valeu, Choque Valeu, Stephane Marcela Vai ser indicado, tropa Shots Vai ser indicado Shots Shots Pra que? Pra dar um like GB disse que tu vai ser indicado Hein, Shots Já pode ser Se jogou aqui, mano Ah, se jogou aí, tropa Eu Ah Ah Tem nem o que falar Ah Tem nem o que falar Ei, Shots Tem condição não Mano, já tem Acho que uns oito meses Que o Shots Toda vez que ele sai na clipada Tropa É falando sobre o Banner Essa lenda, mano É o Banner Angelical Shots Sem busca Mano, pode lançar uma série, mano Shots Sem busca do Banner Angelical Não dá Pode estar 50 mil anos esperando Quarenta textura na cota Quarenta textura na cota Tadado Cuidado Já no meu talk show O Whisky deu uma palhinha De como conheceu o Bac E aí, a gente parou Dois anos Aí eu parei dois anos Aí eu tenho um amigo meu Que é o Cross O Cross sempre falava do Bac Na época Eu conhecia o Dragão GL Conheci o Bac também Eu sempre conheci ele Da época do Crossfire Ah, tu já conhecia o Crossfire Então fala pra mim Já, todo mundo jogava junto Eu jogava contra o Dragão Na época Porque o Dragão era meu fã Hoje em dia ele é meu filho, né Meu filho Adotei ele Mas tu vai falar da mãe dele, né É óbvio Eu tô namorando com a mãe dele Faz três anos Não, não A mãe dele eu pegava A mãe do DRG Não, eu e a mãe do DRG Nós era, oxi Íntimo Não vem não Você tá pegando não Que eu tava pegando Sem dentro, tá ligado Porque eu adoro um porro Aí eu tô namorando Com a mãe dele E com a mãe do GL Ao mesmo tempo Fica nesse espaço Tem que dividir a hora, né, mano Porque não dá Mas, é Mano, eu sempre conheci o moleque O Dragão sempre foi gente boa Desde essa época O Gery também Ele sempre foi amigo Desde essa época O Radioactive bota esse óculos dele Ele tá achando que ele é o MiB Um de preto, tá ligado Ele é o Unusmit Branco Eu sempre escutava Pô, o Bac tá jogando Tá jogando pra caramba FIFA e tal THG também jogando pra caramba Né, porque a gente usava Era TeamSpeak, né, TS E eles entravam lá às vezes Pra jogar com os amigos Lá, que eram meus amigos também Tinha que dar decisão Já no X-Trainer do PH Rolou Aquilo de melhor A trollagem Vai tomar no Q Se tem trollagem Que ver Que ver Que ver Que ver Desempenho com uma line Da Deuses Ele disse É família Posso definir ontem A nossa não ida Afinal, por detalhe Tivemos quatro chances De matar o jogo Contra a Lois E por detalhe Não matamos Mas estou muito Tá maçando Tá maçando Mano, o time Pelo menos no 4x4 Tá maçando o time da Deus Aí é perigoso Vim forte aí, né Papo Tá maçando o time do Xandão Vamos dar muito trabalho O time tá muito bom Topeio Não tem como negar Continuando minha troca A gente tem aí O J respondendo ao Bach Reagindo ao meu vídeo Foi, é sério É sério Vou mostrar depois Acontece, rapaz Nós jogamos mal O cara tá treinando Há quatro meses Já, cinco meses Sei lá na line Cara, fase boa Mas já vou estar Jogando também Não, quatro meses não É verdade Nós vim treinando Mas o Mito e o Leo Tem um mês e mil Que entraram na line Mas quatro meses não Mas enfim É verdade Nós tava treinando Tem que treinar Tem que treinar Mano, eu vou falar aqui Porque Não, tem que falar Tem que treinar O cara tem que Se ligar De que todo mundo Tem que treinar Não é só ele não É todo mundo do cenário Tem que treinar Entendeu? É todo mundo Porque treinar É o que deixa você melhor Você pode falar o que quiser Mas treinar É o que deixa você melhor Se você não treina Vem outro treino Mais e passa na sua frente Isso é verdade Não é como é que Não é fábula não Mano, a gente fala Igual Eu vi o Cícero uma vez Fala Ah mano, treinar Não sei o que Ah, já treinou Não tenho que evoluir Não tenho que treinar Só que assim A gente põe A gente põe Um time igual O time O time da Koffe Veio pra mostrar Que a gente precisa De entrosamento Tá ligado? Mano, o time da Koffe Eu amava jogar Contra o time deles Que era só Dinheiro Vitória Era só vitória Só vitória E nós levava a grana Tá ligado? E hoje Eu odeio jogar Contra o time desses Além dos caras Serem entrosados Os caras é nerd E é muito bom Tá ligado? Então hoje Eu odeio jogar Contra os caras Não é mito não É verdade Tá ligado? Você tem que treinar Pra poder você Manter Chega alguém E passa Passa, passa O mesmo também Revelou Uma estratégia Utilizada no 4v4 Um dia lua Estreco Pia O 9 Deu uma rajadinha Ele só falou Pai tá on e saiu Mano, tá jogando demais O que Eu vou falar O que a gente Tirou vantagem Vou dizer Pode prestar atenção No primeiro mapa Vou dar a análise De vocês Vocês podem ver Que a gente Tava muito mais agressivo Tá? Você pode ver A formação da Laude Nesse mapa Ela veio os 4 direita Então a gente veio 3 meia olhão Por fora Nessa aqui Você pode ver Que a Laude Segurou Fez um 2-2 Tá entendendo? Foi 2 direita Pra anular o cara esquerdo E foi 2 no meio Tá entendendo? E no round ali Da chip A cerquinha Deixa eu ver Se teve aqui Cato lixa No round de Cato lixa Eles ficaram Bem flanqueados também Tá entendendo? Então tipo assim No primeiro round Na primeira partida A gente percebeu Que a Laude Eles estavam Soltando muito Eles estavam Muito flanqueados Tá entendendo? E isso dava certa vantagem Pra gente Pelo fator de Não é tranquilo Isso aí é o que A gente definiu da hora Tá ligado? Então não é estratégia nossa Isso é só o que acontece Na hora A gente percebeu Quando eles afastaram A gente percebeu Que tinha muito flanco Pra gente Por conta do Tionado Jogar mais flanqueado Nessa hora O Mito e o Leo Ter jogado junto ali Tá entendendo? E aí a gente Aproveitou muito isso No primeiro round Então assim ó Toda vida que eles Tavam com flanqueado Aqui Tá entendendo? Toda vida que eles Tavam com flanqueado A gente conseguia aproveitar Entendeu? Então ó Nesse momento aqui Viveu 2 contra o Ghost Entendeu? Então a partir do momento Que você vai 2 pra 1 Tem um 3 pra 2 Numa outra situação Entendeu? Porque são 4 jogadores Então se 2 do seu time Tá rushando na gente Tá ligado? Então quer dizer Que tem outros 3 jogadores Que podem estar tentando Dar a curva pra ele Ou que podem estar Rushando no 3x1 Ou até mesmo no 3x2 Eu que ensinei ele E era isso que aconteceu demais Preste atenção ó E aí ó O Tuzinho cai logo em seguida Tá entendendo? O Tuzinho derrubou o Leo E o Ghost derrubou o Baki E o Mito derrubou o Tu Logo em seguida Então é muito rápido Tá entendendo? Então tipo Quando isso acontecia Não dava tempo da Lau De se reagrupar Pode ver que tem 3 deles no chão E tinha um da gente no chão Com outros 2 com vida E o outro metade Tá entendendo? E o Mito que em sua live Mostrou também Um Akau Que ele clipou Lembrando que tudo era Esportiva Isso aqui era porque O calor do momento Era o calor do momento Era o calor do momento Até baixar um pouco Deu ver o lixo 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 No meio No meio Descopa Bate o que? Bate o timeado Não tira o timeado Eu peguei Pô Tropa O Mito é criança Tropinha O Mito é criança Igual vocês O Mito Com certeza Isso aqui foi na zoeira Na brincadeira Tá ligado? E tipo assim Só que ele não pensou Que ele mostrar isso aqui Ia dar hate pra ele Entendeu? Então ele é uma criança E ele Ele mostrou assim Por causa da zoeira Ele falou Pô vai todo mundo achar engraçado E realmente é engraçado Porque a gente sabe Que é na zoeira Então é Tem que Tem que dar um desconto E parar E ele foi burro Ele mostrou Ele foi burro Porque eu sabia Eu sabia Ainda falei na calma Caralho O Mito é muito doido De mostrar essa clipada Eu ainda falei Entendeu? Eu ainda falei Tô mostrando peitinho Entendeu? Eu ainda falei Tô mostrando peitinho Foi só pra zoeira Meu Deus do céu Dog Deixa eu fazer isso aqui Aí ó Meu Deus Meu insta foi embora Sem calma Foi mano Meu insta saiu voando Tá ligado? Não é exclusiva Troca Não é exclusiva É bom? Não demorou muito tempo E o Instagram dele Já tava como? Tinha sofrido um belo De um hate Então ele respondeu Pelo jeito Tem muitas pessoas Que não entenderam Aquilo foi no momento É normal Se farpar ali O jogo tava foda É a mesma coisa Lá no presencial Os caras se farparavam Mas era por causa Do momento Já falei Falo de novo Sou fã dos caras Isso é coisa normal Se eles não se doeram Não tem porque Vocês se doerem Por eles Meu Deus Passaram-se algumas horas E ele continuou Troca Pra quem acha Que as mensagens Tá me abalando Pode ficar suave KKKKK Se fosse pelo menos Um baque da vida Ou tu Até que me abalaria Agora aqui Diz que nem ganha diário Nem faz efeito Caralho Fiz isso pra deixar Um bagulho mais divertido Se você não gostou Doce bem Comanda Caralho O Fimoso Fimoso tá pro crime Ele tá pro crime Ele tá pro crime Vários emojis Foi isso O que é que você achou Da resposta do mito Continuando A gente teve Algumas farpinhas Em um 4v4 Eu vou recuar E seis volta correndo Você tá louco Pô gente Só o Dylan Eu vou ganhar X1 dele Como sempre Pode fazer uma coisa dessa Cortado Corta em cima Olha o bigodinho Olha o bigodinho Do Elton Olha o bigodinho Dele Minha trama Vamos lá pro Madalhão Com o fraquinho aqui E aí fraquinho É ele mesmo É ele mesmo Eu boto logo Pra ficar Tá aqui ó Ai não tem um bigode Feio não Agora não declarou guerra Não ficou